Tema 1. Nove meses como prefeito. Bom, eu estou demorando muito a internalizar que sou prefeito. Por quê? Eu tenho me havido muito no exercício do mandato, mas como técnico. Mas muito gratificante, muito gratificante. Principalmente que estou muito identificado com as questões da cidade de Teresina. Ao longo desses meus quase 45 anos, eu tenho testemunhado, tenho sido ator e espectador desse processo de desenvolvimento das cidades. Minha vida toda foi trabalhar com planejamento. Então, isso me deu, está me dando, digamos assim, um cabedal de informações e conhecimento. Para o enfrentamento das questões maiores da cidade de Teresina. E que tem que se caracterizar, primeiro, com uma equipe que eu considero boa, que nós fizemos. Uma equipe muito boa. Tem trabalhado de maneira coordenada, articulada, de maneira harmoniosa. Com um componente muito forte na área técnica, sem, eu pessoalmente, sem me descurar das questões de natureza político-partidária. Mas sempre colocando acima dessas questões, quer dizer, o interesse maior da cidade. Tem sido muito gratificante. O senhor está gostando de ser prefeito? Eu estou gostando porque, veja bem, a gente está realizando alguma coisa. Creio que nós estamos trabalhando. Quer dizer, com muita dedicação. Eu saio daqui, geralmente, 10 horas da noite, 11 horas. Ontem mesmo, saí 10 e meia daqui. Tema 2. Solidão do poder. A solidão maior foi quando a formação da equipe. Passei noites indormidas. Indormidas para formar a equipe que nós conseguimos formá-la. Que eu considero a equipe muito boa. Ali foi realmente solidão. Noites mal dormidas. Não dormidas. Não é fácil porque aquele negócio assume, não assume. E você não podia convidar 50 pessoas, 30 pessoas. Alguns cargos de secretários, secretário-executivo, presidente de empresas, diretores de empresas. Quer dizer, para mim, foi um momento crucial. Formação de equipe. Sem falar nas expressões, que são naturais. Quer dizer, agora, realmente, o exercício do poder é complexo. É complexo. Tema 3. Marca do trabalho. Prefeito, qual é a marca que o senhor quer deixar? Como é que o senhor quer ser lembrado na passagem aqui pela prefeitura? No trabalho. Porque o trabalho, se nós continuarmos trabalhando, como nós estamos trabalhando, quer dizer, ao cabo de dois anos, nós vamos ter resultado. A sociedade vai recolher esse resultado. E esse julgamento será na sociedade. A sociedade é que vai nos julgar pelas ações nossas, não só no campo das atividades do desenvolvimento, do desenvolvimento urbano, como principalmente a questão da educação. A educação é básica, a educação é fundamental. Essa ascensão social do trabalhador, das pessoas mais simples, deve-se à educação. E eu vejo isso por uma família mais simples, mais humilde. Toda família tem uma preocupação grande na educação dos filhos. Até aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar salas de aula, boas escolas, etc. Buscam, todas elas, é impressionante, educar os seus filhos. Daí porque eu antevejo uma sociedade mais justa e menos desigual. Porque a educação oportuniza, quer dizer, democratiza a educação, todo o processo de ascensão social. Então, eu respondendo sucintamente, gostaria de amanhã, quer dizer, com uma pessoa que trabalhou. Quer dizer, que trabalhou, procurou realizar. E eu tenho certeza, convicção, se nós continuarmos trabalhando, nos dedicando com esse espírito de equipe, como nós estamos nos havendo no exercício, quer dizer, dessa grande missão que é administrar uma cidade, eu tenho a impressão que será gratificante o julgamento feito pela sociedade, pela coletividade. Tema 4. Julgamento eleitoral. O senhor está preparado para o julgamento administrativo em 2012? Não está em jogo, digamos, essa questão. Pelo menos nós não temos pensado. Algumas pessoas, amigas e jornalistas, às vezes têm provocado, né? Mas nós não estamos pensando, quer dizer, em eleição. Mas é natural. É natural, mas... Estou dizendo, é natural que o senhor, ao final da administração, coloque o seu nome para esse julgamento. Eu acho que é preciso que... Não estou realmente preocupado em eleição daqui a dois anos, não estou. Estou sim. Aí, para você. Quer dizer, vai poder ter que sorar realmente. Não tem o 2012. É aquele natural. A preocupação nossa, hoje, é com a administração. Administrar. Quer dizer, trabalhar. E menos política. Embora política seja uma coisa dignificante. O nosso cargo é um cargo político. Mas a nossa formação é técnica. Mas eu insisto. Não é natural que o senhor coloque o nome ao julgamento popular? É cedo. É muito cedo ainda, quer dizer. Mas seria natural? Nós saímos, quer dizer, os eleitos, os eleitos desse ano nem tomaram posse ainda. Quer dizer, a gente já está pensando. Eu sou até, com relação a isso, nós temos eleição no Brasil há 5, 5 anos. Sem direito à reeleição. O Instituto da Reeleição, acho que ainda é uma coisa muito discutível ainda. Então, o grau de maturidade política. Nós estamos na democracia, cujo aperfeiçoamento da democracia está se dando agora. Quer dizer, o Brasil nunca... Veja bem, quem governa o Brasil hoje? Um trabalhador. Um homem migrante do Nordeste. Um homem simples. Governar um país de quase 200 milhões de pessoas. Quem imaginava há 20, 30 anos o Lula, na década de 70, governar o Brasil? Quer dizer, isso é um exemplo de democracia. Nós estamos construindo uma democracia muito sólida. Nós estamos radicalizando dentro desses princípios. Temos que fazer reformas profundas na questão política, né? Quer dizer, questão eleitoral. Temos que avançar muito, né? Então, Maria Pragmática, não estou pensando em eleições. Estou pensando em trabalho. E temos que trabalhar.